Essas do Rio de Janeiro já estão disponíveis, tem um link aí antes, tem no site também, e deixa eu contar vocês, já esgotou o primeiro lote da pista, já tá no segundo, até onde eu vi, e o camarote também já tá esgotando, eu tô muito, muito feliz, já tô com a bruxa choquente. Vem aí a turnê caminho, os ensaios foram chop, Cactus Band tá afinada, e a diva do pop Juliette está entusiasmada com o que pode entregar no show. Os ingressos para apresentação no Rio de Janeiro, dia 26 de março, começaram a ser vendidos, e as informações sobre valores estão no site de vendas, na descrição deste vídeo. Todas as dúvidas deverão ser dirimidas em breve no site oficial da artista, juliette.arte.br Os cactos estão empolgados com o Meet & Day, por ser uma chance única de conhecer o sorriso verdadeiro de Juliette. O local onde ela vai se apresentar é bolo, muito lindo o local que ela vai se apresentar, será uma estreia de gala, não tenham dúvidas sobre isso. E Juliette, fenômeno que é, deve ter os ingressos esgotados logo, então corre para garantir o seu.